E hoje, hoje tem um cantor latino, a passeada e a retora das carinhas aqui de Cachambu vão curtir o melhor show da tour 99 do latino, tá certo? Nós estamos aqui no Ponte Esportivo, juntamente aí com o Fidim Perota e a equipe Uber Night São exatamente 11 horas, 11 não, meia-noite e 23, tá certo? 9 de julho, 9 de julho 9 de julho, é isso mesmo E aqui nas gravações, nosso amigo Aurélio Valeu, cameraman, agora eu vou dar uma filmadinha aqui no camarote do homem Frigobar, frutinhas, frutinhas, tranquilo, beleza Só falta o homem chegar aí, enquanto isso a gente vai mandando salgadinhas É isso mesmo Aqui que o cantor latino vai entrar Grande Leo, chefe da segurança, Guilherme, Gilção Essa é a rapaziada que vai meter a ordem do show aí O cantor latino vai estar por aqui Grande Zé Grande Radical Vai entrar por aqui, vai entrar por aqui O caminho que vamos vai fazer O rapaziada da segurança aqui Agora ele vai entrar à direita Olha o caminho que o cantor latino vai fazer Tem aqui, vai entrar por aqui Lim rightorme pra um sonho É isso mesmo Top É o camarote latino Isso também bike Abração Tchau Tchau Alô, desafiar por aqui Vai entrar por aqui Vitor Acabou de chegar agora o cantor latino, nós estamos aqui na porta do bote do cantor latino. O cantor latino, nós estamos aqui na porta do bote do cantor latino. O cantor latino! O cantor latino! Paranho! Veja pra cercar o cantor latino! Chega ali! Chega! Cabe ali, Cabe ali! Cabe ali, Cabe ali! Groove! A Tiago! A Tiago! A Tiago! A Tiago! A CIDADE NO BRASIL 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 Mais valente, só de um beijo, só de um beijo, só de um beijo Mais valente, 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 só de um beijo Oh, Suitable, I'm so good Oh, Suitable! Night! Preciso te dizer Vivo sozinho Não dá pra te esquecer Seja a gente Seja a gente lá Eles amam as estrelas Que vêm te ocupar Eu não sei viver sem meu caminho Sem o tempo Calor Dreaming no meu caso Eu não sei viver sem meu caminho Let's go We're in the pot We're in the pot We're in the pot This is I'm not gonna hit this Sim, vamos lá. 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 Só que antes disso, antes disso, eu queria saber se vocês tem que ver se é francês aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh